O que é isso? Pensem. Pode julgar o pé. O que é que é isso? Pensem. Pensem. Pode julgar o pé. Pode julgar o pé. Não se assemelha, não se espelha, é uma pera do chame Eu te banqueei, se vai morrer, como se fosse um tatame Conte você, eu nunca te bato, você rima como se fosse a teu larga Não desmereça, não bate cabeça, pode chamar de pitange Pode vir a bambi, isso vai freestyle, você não faz mergulho Porque você tenta rir, vai te apresentar o GR, se te ver que você tá tipo Drope sapato, hoje é a Bikibi, corte no prato, vou te mostrar que eu sou Thanos Sem virar pau, o nome é ultimato, junto, você não faz nada Bikibi sabe que você vai se fuder, trope a sua marca, tô com a pena da sua marca Com a marca que eu deixo em você 3, 2, 1, e lá Com a minha marca, porque você sabe que na batalha eu tenho o conceito Eu perdendo ou ganhando, se tá com a minha marca, você me propaga do mesmo jeito Ele falou que é abelha, eu entendi, mano, aqui nessa rinha Ele falou que é abelha, aqui é coméia, então me responde, quem é a aninha? 3, 2, 1, e lá E eu tenho a infamização E tem outro então, só por ordem de rimas, barulhos pra quem curte as rimas de cara Diferentemente, quem acha que eu Bikibi? Barulhos pra quem curte as rimas de cara Com vocês, Bikibi 1 a 0 E tudo que vai? Volta! Tudo que vai? Volta! Tem aí, solta ainda não Ô Flavião, joga duas águas aí pros MC, por favor E duas pra plateia aí, quem tá que serve? Joga aí, joga aí, joga aí Joga aí, joga aí Joga aí, joga aí E não é porque, mano, o primeiro grito aí pro Xavi que a gente vai deixar o bagulho morrer Vamos fazer a mesma vibe até o final, certo? Vamos fazer dinossauro Levanta as suas mãos, solta aquele vídeo fabuloso, pai Bora Aí, quem aí ia morrer? Quem aí ia morrer? Quem aí ia morrer? Quem aí ia morrer?... O, 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 mato ele, cara Eita mal, isso é escara, isso é escara Pou, 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 rá Você no terreno, você sabe que é estouro Nesse MC, coloco o apagouro Você falou de abelha, eu falo de besouro Porque sou capoeira no pique, cordão de ouro Você entendeu o que, de que eu domino Se é tesouro, você sabe que aqui é o garimpo Eu tô olhando, uma rima interessante Tô garimpando, não achei um MC brilhante Você entendeu, amigo, você não é diamante Não, sabe que é insignificante Porque na rima é diferente MC decorado já foi logo tirando sua corrente Tá vendo? Como não é perspicaz Aqui nessa rima, você sabe que eu sou sagaz Entendeu que na rima eu sou perspicaz É um raio, mas depois de hoje, você não brilha mais Você não brilha mais, você quer tirar minha luz Só que eu tô vivendo, carregando a própria luz Tirei a corrente, ela falou do calibre Nem o preto tá pronto, pra ter outro preto livre Você tá achando que é o que, caralho Você tá achando que é o que, eu não sou MC otário Você é uma abelha, eu vi o tanto do seu corre Só que pra me atacar, não esquece Você também morre Você vai tirar sua tabulha Hoje, você sabe que o Cairos que te barulha Você fez um golaço e eu fiz dois com um E no final do jogo, Cairos 2 a 1 Quem é de quem? Tabulha muito louca, agora que eu vou além Parceiro, hoje eu tô na linha E no terceiro round a prep vai pisar na rainha Que porra de amizade, pai Falou que vai pisar em você Que porra de amizade, pai Falou que vai pisar em a sua perra Amassa, filho Os dois amassam Vamos pro alto Olha, levanta aí, levanta aí, levanta aí Puxa aquele Tá ficando opção, grita aquele Ai, levantou em geral Eu tenho em geral, certo? Vão pro alto, família Vão pro alto É trap Agacha, agacha 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 mesmo, porque vai demorar Vai demorar, paz de ar Veste, veste Puxa pelo O que é isso? Eu tô pronta pra ver preto livre, preto inteligente Só que a liberdade não significa essa corrente Mas cê quer me matar, aí não foi inteligente Quando um preto morre, todos os pretos sentem Cê entendeu como se você quer me pisar? Cê não tá pronto pra ver essa mina que é errar Entendeu que agora eu entendi que cê não é liado Você é um súdito contra o seu próprio reinado Cumpre o meu reinado, a rima é boa Até porque a plebe também quer ser a coroa Você que não entendeu, que não percebe Coroa no seu reinado sentada Você fez o que pra plebe? Cê não fez nada Cê acha que só quer uma guerra? Eu vou enterrar seu crânio Vai debaixo da terra Todos os pretos sentem o tiro de calibre Enquanto um for escravo Nenhum de nós é livre O que eu fiz pro povo que é do Beto? Eu trouxe a autoestima pra todo o povo que é preto Ele fala que eu tenho coroa Mas eu vou além Você é caixiano, coroa você também tem Eu também tenho coroa Eles querem tirar Meus caixos, esses caras nunca que vão pegar Eu fui lá pro gueto Salvei o povo preto Outro oficial de cima Que eu aprendi com o Barreto Mas foi a rima que eu mandei Na rima me acompanhe Cê aprendeu com o Barreto Eu aprendi com a minha mãe A ser um preto no trilho Aprendi com a minha mãe E vou ensinar pros meus filhos Só vai fazer o seu trabalho Eu sei que cê vai ser um cara foda pra caralho Porque você é um homem Que tem inteligência diferente do seu pai Cê não vai ensinar ausência Eu não vou ensinar ausência Porque eu tô aqui Aí filho no futuro Sei que vai ver isso aqui Sei que você vai correr Sei que você vai crescer Eu não tive um bom pai Só que você vai ter É isso Ó, vem na palminha geral Vem na palminha Que curtiu Caralho Aí, porra de rima, certo? Foco na votação Barulhos pra que curtiu as imagina Que vim Computado Diferentemente que ajudou o Cairóis Barulhos para as imaginas de Cairóis Cairóis, próximo rapaz Barulhos pra vim Que família Raiando o Pandeirão Próxima não, final, né? Final, porque a próxima é a SEMI Qual é o outro? Vem aí